A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da Graça, é o Evangelho do Perdão, é o Evangelho da Salvação, é o Evangelho que exige de você arrependimento, fé, conversão, novo nascimento. Tem surgido um outro Evangelho, Paulo disse, um falso Evangelho. Este Evangelho, outro Evangelho, é um Evangelho que não tem cruz, que não exige arrependimento, que não exige conversão, que não exige santificação, mas também não pode oferecer salvação. Hoje nós vamos conversar com você sobre o Evangelho da Graça, o Evangelho da nossa salvação. Eu quero convidar você e sua família para assistirem o programa, porque Deus certamente tem uma palavra muito especial para você, para os seus familiares e também para os seus amigos. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do seminarista Silvio Michel Pinto, é membro da 2ª Igreja Presbiteriana de Passos e seminarista do Seminário Presbiteriano do Sul, na cidade de Campina, em São Paulo. Seja bem-vindo, Silvio. Obrigado. O Verdade e Vida. Muito obrigado. Silvio, o que levou um jovem como você a escolher a África como o seu local para realizar missões, já que você levou 12 anos lá na Guiné-Conacry, ou a Guiné-Francesa, né? Isso. Eu entendi o propósito de Deus para alcançar os perdidos, entendi que eu tinha uma vocação para isso, Eu também já venho de uma família missionária, tenho outra irmã que foi missionária na Albânia por alguns anos, e com isso eu entendi que era também o meu chamado, e fui para trabalhar primeiramente sem um povo específico, e logo após eu entendi um chamado mais específico para os povos muçulmanos, e assim começou a vida. Você está em uma região onde o povo muçulmano, ele é maioria. Você trabalhou lá com o povo fulani. Explique aí o que é o povo fulani, como é que essa relação aí. Então, os povos fulanes, eles são, no momento, para missões mundiais, um dos povos mais desafiadores, porque dos povos africanos negros, é o povo menos alcançado, do continente africano. Eu trabalho numa região chamada Futadjalon. Então, eles chamam o Futadjalon como o coração do Islã para a África do Oeste. Então, são de lá as raízes dos povos fulas, que, na verdade, não é um povo só limitado, a Águia é francesa, mas eles se encontram em mais de 20 países ali, toda a África do Norte e a África do Oeste. Então, é um povo bem grande. Você levou 12 anos ali na África. O que foram as grandes dificuldades que você encontrou ali para fazer o seu trabalho missionário? O maior desafio, primeiro, o desafio de língua, óbvio, é uma das línguas mais complicadas do continente e requer muito trabalho de estudo. Fora isso, o segundo grande desafio é a oposição, não para a minha vida como estrangeiro, mas mais para as pessoas que conhecem a Jesus a partir do nosso trabalho. Esse era especificamente um grande desafio para mim. O povo fulano é um povo receptivo ao Evangelho? O Evangelho não podemos ainda dizer que é. É um povo receptivo, sim, aos estrangeiros, porque é um povo bem informado, até não é um povo muito pobre. Eles têm, entre cada 10 fulans, pelo menos 7 ou 6 têm parentes na Europa. Então, eles têm uma cultura, que podemos dizer, uma boa cultura, um bom conhecimento. Então, isso facilita a recepção de estrangeiros no meio deles. Porém, eles são zelosos no islamismo. O que levou você, depois de estar 12 anos lá trabalhando na África, voltar para o Brasil e entrar no seminário preriteriano? Esse era um desejo antigo meu, um sonho meu. E eu pretendia vir ao Brasil já antes, mas o fato de estar trabalhando num lugar de difícil acesso a outros missionários, era um desafio muito grande a nível disso. Então, eu decidi vir para o Brasil assim que eu tivesse alguém que me substituísse. No caso, hoje nós temos um casal de dentistas que nos substitui. E depois de 12 anos também, um pouco cansado e tudo isso, era uma boa ficar um pouco de tempo no Brasil e fazer reciclagem. E creio que foi a melhor coisa, a melhor decisão foi o seminário. Quais foram as suas atividades principais ali entre o povo fulano? Quando eu falo disso, eu e a minha esposa, a gente está muito envolvido. A gente tem áreas distintas. Eu trabalho na formação de africanos e também nós desenvolvemos dois trabalhos a nível comunitário. Primeiro, o desenvolvimento de construção de filtros biológicos para lugares de difícil acesso à água potável. A gente constrói esses filtros com material local. Então, é uma tecnologia que o povo praticamente tem a matéria-prima. A gente trabalha com isso e eu também trabalhei com alfabetização. E eu tinha um carro que eu levava mortos, na verdade, na prisão civil. Por ser um lugar, um país muçulmano, os presos não são com certeza bem quistos, mas a tradição do lugar faz com que as pessoas que morrem devem morrer no... e serem sepultadas no quintal delas. E isso era uma grande dificuldade, porque eles eram enterrados atrás da prisão civil. E eu achei que essa era a minha chance, começar a levar esses mortos para casa. E essas foram as primeiras oportunidades de poder pregar abertamente para essas famílias, às vezes naqueles enterros e mesquitas daquelas pessoas que tinham falecido. Então, meu trabalho era na alfabetização, na prisão, levando os mortos para casa, tentando diminuir essa taxa de mortalidade com pequenas ações, profilaxia para a malária. E o filme Jesus, na língua fula, nós tínhamos mais de 400 vilagens ao redor, na nossa região. Então, eu trabalho com o filme Jesus, na língua deles. E a minha esposa trabalha com a alfabetização de meninas muçulmanas. Silvio, muito obrigado pela sua presença no Verdade e Vida. Que Deus abençoe na conclusão da sua formação aqui no Seminário Previteriano do Sul. E eu sei que você vai voltar lá para trabalhar lá em Guiné. E que Deus possa também abençoar o seu ministério lá e lhe dar o sustento. Mas, acima de tudo, lhe dar ousadia e sabedoria no seu ministério ali entre os fulgas. Muito obrigada. Nós vamos ouvir essa mensagem musical. E logo após, a mensagem que Deus preparou para o seu coração, através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Tabeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho Incansável, paciente no seu teatro. Tabeceiro, não se engana, sabe o fim. Desde o começo, trança voltas, mil desvios, sem perder o fim. Minha vida é obra de tabeçaria, tecida de cores alegres e vivas Que fazem contraste no meio das cores, dubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tabeçaria, tecida de cores alegres e vivas Que fazem contraste no meio das cores, dubladas e tristes. Se você olha do avesso... A palavra de Deus nos apresenta. Vamos conversar sobre o Evangelho da Graça. É claro que só existe um Evangelho. É o Evangelho de Cristo. É o Evangelho que nos revela o amor de Deus, Deus enviando o seu Filho, unigênito, pra se fazer carne, habitar entre nós, como nosso representante, como nosso fiador, para ir à cruz em nosso lugar, em nosso favor, e morrer morte vicária, para nos dar perdão, para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. Entretanto, quando a igreja cristã começou a crescer em Jerusalém, surgiu um grupo dentro da igreja, chamado grupo dos judaizantes, que começaram a ensinar o seguinte, se os gentios não se circuncidassem, eles não poderiam ser salvos. E esses judaizantes foram para a Antioquia, também entraram na região da Galáxia, e estavam pervertendo o Evangelho da Graça, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, escreve a sua carta aos Gálatas, e no capítulo 1, a partir do verso 4 até o verso 9, ele fala que o Evangelho, é o Evangelho que revela para nós que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo tenebroso, e isto segundo a vontade do Pai. E ele denuncia aqueles crentes da Galáxia, que foram seduzidos por esses falsos mestres, para abraçarem um falso Evangelho, que Paulo chama de um outro Evangelho. E esse outro Evangelho estava agregando alguma coisa além da fé no Senhor Jesus Cristo para a salvação. Eles diziam, você precisa crer em Jesus e ainda ser circuncidado. Ou seja, é acrescentar à obra de Cristo uma obra humana, acrescentar aos méritos de Cristo um mérito humano. Este não é o Evangelho, este é um outro Evangelho, este é um falso Evangelho. É importante dizer que hoje no Brasil, nós estamos vendo florescer este outro Evangelho, ou seja, um falso Evangelho. E quais são as características deste falso Evangelho? O falso Evangelho é aquele que apresenta alguma coisa a mais, além do sacrifício vicário de Cristo na cruz. Nós temos visto, por exemplo, pessoas apresentando um outro Jesus, o Jesus milagreiro, igrejas que falam apenas dos milagres de Jesus, quando na verdade os milagres são legítimos. Mas Jesus Cristo não veio ao mundo para realizar milagres, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Jesus Cristo veio ao mundo para morrer morte de cruz, morte substitutiva e vicária. Ou seja, Ele veio para assumir o nosso lugar, para levar sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, e então nos dá redenção e vida eterna. Temos visto, por exemplo, um Jesus exorcista. Muitas igrejas que falam muito mais de Jesus como libertador de pessoas endemoniadas do que, na verdade, a redenção, a cruz, a expiação, o sangue remidor de Jesus Cristo. E desta forma, nós estamos assistindo pessoas agregando alguma coisa a mais. É Jesus mais um milagre, é Jesus mais o exorcismo, é Jesus mais a prosperidade, é Jesus mais a cura, é Jesus mais o misticismo, é Jesus mais um monte de rituais e cerimônias forâneas, estranhas, às Sagradas Escrituras. E este evangelho não é um evangelho puro, simples, legítimo, genuíno, verdadeiro, o evangelho da graça. Deixa eu dizer para você uma coisa. Você pode identificar este evangelho hoje, este outro evangelho, de outras maneiras. Por exemplo, muitas igrejas estão pregando assim, você pode receber a Jesus como seu salvador, e então, depois, receber Jesus Cristo como seu Senhor. Como se isso fosse possível. O Novo Testamento fala de Jesus como salvador apenas 22 vezes, e fala de Jesus como Senhor 650 vezes. A grande ênfase do Novo Testamento é crer no Senhor Jesus e serás salvo. Se com o teu coração creres que Jesus Cristo é o Senhor, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então, tu serás salvo. Não é possível Jesus Cristo ser o seu salvador, se ele ainda não é o dono da sua vida, se ele ainda não é o Senhor da sua vida. Outras pessoas dizem que você pode ser um crente carnal, e ainda ser uma pessoa salva. E a tese é esta. Você tem Jesus como seu salvador, mas no trono da sua vida está o seu eu, e não Jesus. Jesus está no círculo, do lado de fora desse círculo, do lado externo da sua vida. Isso não é verdade, isso não é possível. Ou Jesus é o dono da sua vida, ou ele é o Senhor da sua vida, ou você é servo dele, ou já se rendeu a ele, ou então ele não é o seu salvador. Outras pessoas pensam que podem ser salvas apenas tendo uma fé intelectual. Tiago 2, 10 diz assim, Sabes tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Uma pessoa pode ser ortodoxa, crer em doutrinas certas, e ainda ir para o inferno. Uma pessoa pode ser curada de uma doença, e ainda ir para o inferno. Uma pessoa pode ser liberta de demônios, e ainda ir para o inferno. Uma pessoa pode receber prosperidade, e riquezas nesta vida, e ainda ir para o inferno. Na verdade, a não ser que você nasça de novo, que você se arrependa dos seus pecados, que você creia em Jesus, e que você seja uma nova criatura, não há esperança de salvação para você. Tudo isso, se você tem todos os elementos, mas ainda não se arrependeu, ainda não creu, você está abraçando um outro evangelho, e não o evangelho da graça. Este outro evangelho, oferece para você, um caminho mais fácil, um caminho sem cruz, sem arrependimento, sem conversão, sem santificação. E a Bíblia diz, que só os puros de coração verão a Deus. Só aqueles que se santificam, poderão ver a Deus. A Bíblia diz, que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Quem creu no Senhor Jesus, tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, ele tem uma nova família, ele tem novos gostos, novas preferências, ele tem uma nova visão da vida, ele tem realmente um novo viver. Não basta você ter cacuete de crente, você se vestir como crente, você falar como crente, você frequentar uma igreja de crente, se o seu coração não mudou. Hoje nós temos muitas vezes, a possibilidade de termos igrejas lotadas de pessoas, não convertidas. Pessoas que lotam as igrejas hoje, que poderão lotar o inferno amanhã, por causa deste outro evangelho, deste falso evangelho, que tem engraçado e crescido, na pátria brasileira, e que está no mundo inteiro. O apóstolo Paulo vai nos falar sobre o verdadeiro evangelho, é o evangelho da graça. Paulo está dizendo que os gálatas tinham abandonado o verdadeiro evangelho, para abraçar um outro evangelho, um falso evangelho, mas o verdadeiro evangelho, ele está fundamentado num tripé, qual seja, Cristo morreu pelos nossos pecados. Onde não tem a cruz de Cristo, não tem o evangelho verdadeiro. Onde a morte de Cristo, vicária, substitutiva, não é anunciada, como o escape para o homem, da condenação eterna. Aí não tem evangelho verdadeiro. Onde você só escuta prosperidade, onde você só vê falar de milagres, onde você só vê falar de demônios, onde você não vê falar de pecado, de arrependimento, de novo nascimento, de salvação, de conversão, de vida nova, de transformação. Aí não está presente o evangelho da graça. O evangelho de Jesus Cristo. Tem um outro aspecto, tem uma outra perna desse tripé. Paulo diz que Cristo morreu para nos desarraigar deste mundo tenebroso. Em outras palavras, se você é uma pessoa salva, você não ama o mundo, você não se conforma com o mundo, você não é amigo do mundo, porque tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não tem sua origem em Deus, mas tem sua origem no mundo. E tudo isso vai passar. A Bíblia diz que aquele que quer ser amigo de Deus ou aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você não tem prazer em Deus, se você não se deleita em Deus, se você não tem alegria em Deus, se você não tem prazer na palavra de Deus, se você não tem gosto na oração, de ter intimidade com esse Deus, então você precisa parar e questionar, será que você abraçou o verdadeiro evangelho? Será que você é uma pessoa salva? Será que você é uma pessoa resgatada das garras deste mundo, do pecado e do diabo? O evangelho verdadeiro arranca você deste sistema posto no maligno para que você volte para este mundo como luseira a brilhar, como testemunha viva do Senhor Jesus Cristo. O evangelho verdadeiro é o evangelho que exige arrependimento, a não ser que você se arrependa dos seus pecados, você não pode ser salvo. Jesus Cristo abriu o seu ministério dizendo, arrependei-vos e crede no evangelho. João Batista saiu pregando, produzi frutos dignos de arrependimento. Pedro chamou o povo em Jerusalém, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo. O apóstolo Paulo diz que Deus exige que todos em todo tempo se arrependam. Não se vê mais mensagem de arrependimento em muitos púlpitos hoje. Mas ninguém pode entrar no céu a não ser que se arrependa de seus pecados. E eu quero lhe dizer uma coisa. O que afasta você de Deus não é o fato de você beber, de você fumar, de você dançar, de você adulterar, de você jogar, de você fazer isso ou fazer aquilo. Essas coisas em si são coisas más e devem ser evitadas. Mas o pecado que afasta você de Deus é o pecado com P maiúsculo. É esta atitude de alta independência, de rebeldia contra Deus, de não se curvar diante de Deus, de não reconhecer Deus como soberano da sua vida. Você pode ser uma pessoa religiosa, você pode ser uma pessoa virtuosa, você pode fazer boas obras, você pode ler sua Bíblia, você pode frequentar sua igreja e ainda estar agarrado, prisioneiro dos seus pecados. E é preciso que você se arrependa e que você creia no Senhor Jesus. O antigo evangelho, o evangelho da graça, exige de você convicção de pecado. Nicodemus foi a Jesus e fez rasgados elogios a Jesus, dizendo que ele era mestre, vindo da parte de Deus, fazia milagres que ninguém podia fazer se Deus não fosse com ele. Jesus Cristo então disse, Nicodemus, você precisa nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Mas Nicodemus não entendeu essa linguagem. Jesus então fala para Nicodemus da serpente levantada por Moisés no deserto. E todo aquele que havia sido mordido pela serpente abrasadora, olhando para a serpente de bronze, era sarado imediatamente. E Jesus disse, Nicodemus, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Jesus disse isso para Nicodemus? Porque somente aqueles que forem inoculados pelo veneno da serpente, terão necessidade de olhar para Jesus. A não ser que você saiba que é pecador. A não ser que você saiba que o salário do pecado é a morte. A não ser que você saiba que Deus odeia o pecado. Você jamais procurará refugiar sem Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio buscar pecadores. A Bíblia diz que os sãos não precisam de médicos, e sim os enfermos. Não é que não haja pessoas que não sejam pecadoras, não é que não hajam pessoas que sejam sãs. Na verdade, somente aqueles que se reconhecem pecadores, somente aqueles que se reconhecem doentes, buscarão refúgio no Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, exige de você uma mudança radical. Jesus Cristo nos informa que é preciso nascer de novo, nascer do alto, nascer de cima, nascer de Deus, nascer do Espírito. O apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. É nova vida, novo coração, nova mente, nova família, nova pátria. Tudo se faz novo na sua vida. Eu quero encorajar você a abraçar o evangelho da graça. Não há esperança para a sua alma, a não ser que você venha para Jesus, a não ser que você creia em Jesus, como diz a Escritura. que você volte-se para a palavra de Deus, que você se volte para as Escrituras, que você se volte para o Salvador, que você se volte para o evangelho da graça, para que você seja salvo, perdoado e possa ser reconciliado com Deus. O antigo evangelho, o evangelho da graça, é o refúgio para a sua alma. Fuja deste outro evangelho, deste evangelho da prosperidade apenas, das curas e milagres, terrenos, temporais apenas. Você precisa de uma salvação bendita e eterna. O Jesus em quem cremos faz milagres, Ele cura, Ele liberta, Ele perdoa, Ele transforma, mas, sobretudo, Ele veio para morrer por você, para perdoar os seus pecados e dar a você a vida eterna. Volte-se para Jesus agora e receba dele este glorioso presente da salvação da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. O evangelho da graça. Esse foi o tema da mensagem que o reverendo Hernandes acabou de pregar. Onde ele falou do perigo de se abandonar o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, por outro evangelho, o evangelho da lei, do legalismo, do ritualismo. Mostrou a luz da palavra de Deus, que o apóstolo Paulo diz que esse outro evangelho, não é um evangelho genuíno, e, por isso, é uma insensatez enveredar-se por ele. Finalmente, enfatizou que o verdadeiro evangelho está focado na pessoa e na obra de Cristo. E esta obra de Cristo foi na cruz e foi completa, foi cabal e eficaz. Buscar atalhos das obras humanas é enveredar-se pela mais aviltante insensatez. Se você deseja adquirir a mensagem de hoje com o tema O Evangelho da Graça, tanto em DVD como em CD, ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual e adquira essa ou qualquer uma das mais de 160 mensagens que aqui já foram pregadas. Também pelo nosso site você pode tornar o Verdade Vida autossustentável. Clicando em Faça Sua Doação, você faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e paga em qualquer agência. Mas se você não tem internet, você pode fazer o seu depósito direto numa agência do Banco do Brasil. Agência 4442, dígito 3, na conta 7000, dígito 9. Neste domingo, quero lhe ver na igreja prebiteriana mais próxima aí da sua casa. Escola dominical com classe para todas as idades. E culto matutino sempre começando por volta das 9 horas. Culto vespertino, 18 e 19 horas, onde você deve dizer ao pastor que você é um convidado especial do programa Verdade e Vida. Até o próximo programa aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida A palavra de Cristo para uma vida melhor. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm um século e meio de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida Vol. 3. Quatro mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes. Mensagens para ajudar você a reagir ao esgotamento espiritual e para que em seu lar haja alegria, paz e harmonia. O DVD Verdade e Vida Vol. 3 custa apenas R$ 30,00. Você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800-119-105 Verdade e Vida Verdade e Vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil Vida 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 Floral Vida Sou Obrigado.